Bom dia, boa tarde, boa noite, nono ano. Bem-vindos a mais um IDR Resolve. E hoje nós vamos começar a corrigir aqueles exercícios da nossa primeira semana de paralisação. Lembrando que essa lista é bem revisional. Vocês terão questões bem iniciais do conteúdo para só então chegarmos especificamente às nossas questões de prova. Então vamos iniciar. Aí vocês têm um texto que provavelmente vocês já leram. Se não leram, dê uma pausa, façam a leitura do texto para que a gente vá para a questão. Próximo. E aí a questão diz assim. Smith nomeou também os campeonatos de performances poéticas que organizava e no qual os slammers, os poetas, eram avaliados com notas pelo público presente. Inicialmente em um bar de jazz em Chicago. Depois nas periferias da cidade. Sobre o trecho reproduzido, é possível afirmar que o sujeito do verbo organiza é. Vem comigo aqui na lousa que eu vou colocar a questão no quadro aqui para vocês. A questão diz assim. A frase é. Smith nomeou também. No meu também. Islã. Os campeonatos. Campeonatos. Natos. Os campeonatos de performances. E aí é que a gente tem a continuidade da oração. E a questão pede que nós encontremos o quê? O sujeito do verbo organizava. Como eu coloquei aqui. Muito simples. Temos aqui a questão. Smith nomeou também Islã os campeonatos de performances poéticas que organizava. Para descobrir o sujeito, o que nós precisamos fazer? Perguntamos antes do verbo. Quem organizava? E aí qual é a minha resposta? Smith. E a minha resposta será o meu sujeito. Portanto, a resposta dessa questão aí é o quê? Letra A, Smith. Próxima questão. Aí na próxima questão vocês também têm um poema. Na verdade é um samba-enredo da Escola de Samba e Beatriz Leopoldinense de 2018. Novamente, vocês já devem ter lido esse samba-enredo, mas se não leram, dê uma pausa no vídeo, dê uma lida para responder essa questão. Pode passar. A questão diz assim. Nos sambas de enredo é comum que termos e frases coloquiais estejam combinados com termos e frases em linguagem formal. Lembrando, coloquial é um sentido informal, um sentido de conversa. Aí ele diz assim. Sobre os versos bailam meteoros e planetas, dinossauros e borboletas, é correto afirmar que apresentam linguagem... Ok, vem comigo aqui na lousa que eu vou colocar aqui a oração para que nós consigamos visualizar de uma forma mais rápida. A oração é bailam meteoros e planetas, dinossauros, dinossauros, vírgula, borboletas. Borboletas. E aqui eu vou colocar em azul para ficar mais fácil a visualização de vocês. Ele pergunta, na alternativa A, ele diz, formal, pois o sujeito da oração é indeterminado? Não, não pode ser indeterminado. Vamos analisar aqui na frase. Quem é o meu sujeito? Lembrando que para classificar o sujeito, a gente só precisa perguntar antes do verbo. Quem ou o que bailam? E a minha resposta será o que? Meteoros e planetas, dinossauros, borboletas. Então, tudo isso aqui será o meu sujeito. Só que aqui é um sujeito o quê? Pós-posto. Ou seja, ele está depois do verbo. Está em uma ordem inversa. Então, voltando aí para a questão. É correto afirmar que apresentam linguagem o quê? Formal, pois o sujeito foi colocado após o verbo da oração. E aí vamos para a próxima questão. Próxima questão. Aí também, na próxima questão, nós temos um texto que, caso vocês ainda não leram, dê uma pausa nesse vídeo e leiam. Pode passar. Pode passar a continuação do texto aí. E a questão diz, observe os termos sublinhados em cada alternativa e assinale aquela cuja análise, entre parênteses, está adequada. Então, a questão pede a alternativa correta. Letra A, MC Guimê, o principal nome do funk ostentação, fará seu show. Aí, gente, aí na questão, a gente já pode perceber o quê? Essa parte sublinhada, o principal nome do funk ostentação, está explicando, está contextualizando quem é o MC Guimê. Portanto, de fato, se trata de um aposto. Pois, lembrando, o aposto explica, resume ou especifica a palavra que acompanha. Então, aí, na terceira questão, resposta é letra A. Por que não pode ser a letra B? A letra B diz assim, por 40 minutos, ele intercala canções de seu repertório com sucessos de outros funkeiros. Por 40 minutos, de fato, dá uma ideia de tempo. Só que não pode ser uma oração. Por quê? Porque não tem verbo. Sabemos que, para que uma frase se torne uma oração, ela obrigatoriamente precisa ter verbo. Se não tem verbo, não pode ser uma oração. E aí, também, a letra D, adjunto adverbial de lugar. Aí, não. Também, aliás, a letra C, desculpa. E na letra D, como tantos gêneros musicais que vieram das áreas urbanas mais pobres. Aí, sabemos que não é essa parte sublinhada que vieram das áreas urbanas mais pobres. Não pode ser uma oração subordinada adjetiva explicativa, porque aí, no caso, não tem vírgula. E a oração que vieram das áreas urbanas mais pobres está restringindo o sentido de gêneros musicais. Não é qualquer gênero musical. Apenas aqueles que vieram das áreas urbanas mais pobres. Então, a alternativa correta na terceira questão é realmente a letra A. Próximo. Aí, na quinta questão, a questão diz assim. Com base no trecho da música Silêncio de um Minuto, de Noel Rosa, analise as quatro primeiras orações da estrofe a seguir e identifique o tipo de sujeito de cada uma delas. Vou colocar aqui no quadro para que a gente consiga visualizar melhor. Então, eu vou apagar o que a gente já fez. Vou colocar aqui as quatro orações. Vou pegar aqui o pincel preto. Vou colocar as quatro. A primeira oração diz Não te vejo Nem te escuto Nem te escuto Não te vejo, nem te escuto O meu samba está em luto Está de luto Certo? Eu peço Silêncio De um minuto E a questão pede que nós identifiquemos quem? O sujeito, certo? Das três Das quatro orações, né? Primeiro, vamos aqui identificar os verbos Ver Ver Escutar Segundo verbo Está E quarto verbo Pedir aqui No caso aqui Quem Quem é que não vê? A gente pergunta antes do verbo Quem não vê? Eu Sujeito está o quê? Implícito aqui, né? Então, é um sujeito o quê? Oculto Certo? E aí Nem te escuto Quem é que escuta? Pergunto antes do verbo Quem é que escuta? A resposta é Eu Sujeito oculto Novamente aqui Da segunda oração E em seguida O meu samba Está de luto Quem está de luto? Quem está de luto? O Samba Então, aqui vai ser O meu sujeito Simples E, por fim Eu peço silêncio De um minuto Quem pede? Eu Mas aqui O sujeito Ele está expresso Então, também Será Sujeito simples Então, como é que fica A nossa alternativa? Vamos olhar aqui Na nossa tela Sujeito oculto Sujeito oculto Sujeito simples E sujeito simples Aí, olhando nos slides A alternativa correta É a alternativa A Sujeito oculto Oculto Simples E simples Agora vamos para a próxima Nós temos uma tirinha Antes da entrevista de emprego Precisamos saber O senhor tem conta no Facebook? Não Obrigada Entraremos em contato pelo Facebook Sobre o termo Antes da entrevista de emprego É correto afirmar Ele quer aí a alternativa Correta Antes da entrevista de emprego Especifica a circunstância de tempo Da locução verbal Precisamos saber Essa é a nossa alternativa Não posso dizer que complementa o verbo Precisamos Na alternativa A Não posso dizer que complementa a locução verbal Precisamos saber Porque antes da entrevista de emprego Não é o assunto A coisa que eu preciso saber Nem que explica a situação temporal Do acontecimento apresentado na tira Até traz Uma ideia de tempo Mas aí está especificando a locução verbal Precisamos saber Desculpa Precisamos saber Alternativa correta Letra E Próxima Aí nós temos um infográfico Sobre os casos de homofobia no Brasil Que vocês já devem ter lido E vamos para a questão No texto As locuções adjetivas das vítimas E dos suspeitos Acompanhando o substantivo perfil Desempenhando a função sintática De Questão 7 Aí Das vítimas E Dos suspeitos Vão acompanhar a palavra perfil Pode voltar um pouquinho? Olha aí Em cima aí do infográfico Vocês podem observar Perfil das vítimas E do outro lado Perfil dos suspeitos Pode passar Por favor E aí ele vai perguntar Qual é a função De das vítimas E dos suspeitos Não pode ser Agente da passiva Porque Não tem verbo Letra B Não pode ser Predicativo do sujeito Também não tem verbo A gente nem pode fazer Essa separação De sujeito e predicado Letra B Letra C Desculpa É o que? Um adjunto Adnominal Pois delimita O significado Desse substantivo Ou seja Das vítimas E dos suspeitos Está delimitando Especificando O perfil Está se relacionando Com a palavra perfil Que é um substantivo Então Se se relaciona Com o nome E está dentro Do mesmo Constituinte Só pode ser Um adjunto Adnominal Próxima questão Aí nós temos Uma segunda lista Que foi passada Para vocês No dia 25 do 3 Sobre as funções Sintáticas Do pronome Relativo Aí a questão Diz assim O movimento Ambientalista Levou um bate Na calada da noite O Congresso Nacional Aprovou o projeto De lei Que revoga Dispositivo Do código florestal No que diz respeito A incorporação De crédito Imobiliário Agora Identifique o antecedente Do pronome Relativo Que Na segunda linha Do excerto Então Não pode voltar Por favor Aí a questão Pede Para que você Identifique Que palavra O pronome Relativo Que está retomando Vamos olhar Ali a oração O Congresso Aprovou o projeto De lei Que revoga Dispositivo Quem é que está Revogando Esse dispositivo Quem que o que Está retomando Muito bem O projeto De lei Então Que retoma Projeto De lei Próxima Questão Número 2 Aqui É uma lei É um poema Do Carlos Durmão de Andrade Titulado Quadrilha João amava Tereza Que amava Raimundo Que amava Maria Que amava Joaquim Que amava Lili Que não amava ninguém João foi para os Estados Unidos Tereza para o convento Raimundo morreu de desastre Maria ficou para a tia Joaquim Suicidou-se E Lili Casou com J. Pinto Fernandes Que não tinha entrado na história Aí pode passar As palavras destacadas No poema Fazem referência Consecutivamente A Vamos voltar Pode voltar No Então essas palavras Que estão em negritos A esses Pronomes relativos Que estão em negritos João Amava Tereza Que amava Raimundo Esse que Está retomando quem Muito bem A palavra Tereza Que amava Maria Que amava Joaquim Esse segundo que Está retomando quem Maria Que amava Lili Que não amava ninguém Esse que está retomando quem Lili Então esses que A ordem ficou assim O que O primeiro que Retoma Tereza O segundo que Retoma Maria E o terceiro que É Lili Pode passar Então Questão número 2 Alternativa correta Letra B Tereza Maria E Lili Pode passar E aí Nós temos Uma música Muito conhecida Do Raul Secha O autor Trouxe apenas Aqui Um trecho Da música Que diz Tente Levante sua mão Sedenta E recomece Andar Não pense Que a cabeça Aguenta Se você parar Não 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 Há uma voz Que canta Há uma voz Que dança Há uma voz Que gira Gira Bailando no ar Aí pode passar Para a questão Sabe-se Que é pronome Relativo Termo Responsável Por ligar Duas orações Ao mesmo tempo Em que substitui Um termo Antecedente Evitando Sua repetição Observando-se A estrofe Da canção Em destaque Qual termo Está sendo retomado Pelo pronome Relativo Aí ele destacou Um trecho Da música Em que diz Assim Há uma voz Que canta Uma voz Que dança Uma voz Que grita E o que está retomando Que palavra aí Exatamente Letra D A palavra Voz Pode passar Os pronomes Relativos São termos Utilizados Para se referir A algo Dito anteriormente Assim Assinale a alternativa Em que a palavra Onde Classificada Originalmente Como advérbio De lugar Funciona Como Pronome Relativo E aí Vamos analisar Cada item Não sei Onde Eles Estão Aí a palavra Onde Dá a ideia Realmente De lugar Portanto Já não pode ser O meu pronome Relativo Porque não retoma Nenhuma palavra Apenas dá Realmente Ideia de lugar Então já não pode ser A letra A Letra B Onde está Que não respondes Onde está Aí o onde Também dá Ideia de lugar O lugar Onde a pessoa Está Que não responde Também não pode ser Letra B Na letra C A instituição Onde estudo É a UFP A instituição Eu posso dizer A instituição Eu posso substituir Onde Por a qual A instituição A qual estudo É a UFP Faz sentido Faz sentido Então A nossa resposta É a letra C E aí Não pode ser A letra D Ele me deixou Onde está A catedral Porque o onde Aí também Está dando Ideia de lugar E não está Retomando Nenhum termo Próxima questão Questão Número 5 Diz assim Assinale a alternativa Cujas orações A seguir Encontram-se Unidas Corretamente Por pronome Relativo Aí as orações São O escritor Lançará Um novo livro Assiste A palestra Do escritor Então A questão Pedia que nós Uníssemos Os dois Períodos Num só Por meio Da conjunção Do pronome Relativo Aí Desculpa Então qual é A alternativa Correta Alternativa O que? Alternativa Letra C O escritor A cuja palestra Assistir Lançará Um novo livro Por que que tem que ter Esse A Antes do pronome Relativo Cuja Porque quem assiste Assiste A algo E não assiste Algo Então precisa ver Esse A Antes de cuja Alternativa Correta Letra C Próxima questão Os pronomes Relativos São importantes Elementos Empregados Na substituição De termos Além de estabelecerem Relação Entre orações Nas alternativas A seguir São utilizados Pronomes Relativos Exceto E Então em todas As alternativas Nós teremos O pronome Relativo Com exceção De uma Vamos lá Alternativa A Traga A moça Que fará A entrevista Nós podemos Substituir Esse Q Pela Desculpa Pela palavra A qual Vamos ver se faz sentido Traga a moça A qual fará A entrevista Mantenha o sentido Pois é Então esse Q Realmente é um pronome Relativo Letra B Temos que estudar Mais Temos a qual Estudar mais Faz sentido Ou fica estranho Fica estranho Se eu não posso Substituir Esse Q Por a qual Então esse Q Não é um pronome Relativo Então a nossa Resposta É a letra B E a letra C Por que não é A estrada Por que passei É estreita Esse por que Eu posso Substituir Pela qual Bora ver se faz sentido A estrada Pela qual passei É estreita Mantenha o sentido Sim Então esse por que Também É pronome Relativo E letra D A prova Que passo Não é difícil Posso substituir Esse Q Pela palavra A qual A prova A qual Passo Não é difícil Posso Então esse Q Também é um pronome Relativo Portanto De fato A nossa Resposta É a letra B E aqui Nós vamos Para Próxima lista Então Vamos encerrar Por aqui E aí No bloco seguinte Nós daremos Prosseguimento A listas Obrigada